Festa é bom, olha tudo meninas de talão Rapazes tudo tá pra bom, já bem já fica pra ir pra trás Pra casa só se me enganar o gás, que te aguenta mais Se não aumenta a base, que agraparra mais Sem guerra, conviveu, tá fica mais sabe Não corte na festa, só sabe Que é no guerra, mas não faz, que agraparra mais Que te aguenta mais, que te aguenta mais Se não tem mais, sem guerra Conviveu, tá fica mais sabe Não corte na festa, só sabe Já em barrago, é bom já, mas vai de acolha Vai de acolha Vai de acolha Teste de queña, de antiga, quem querono? Quem querono? Teste de queña, de antiga, quem querono? Quem querono? De maneiras que tava vestida, eu te pensei Mi querono? Mi querono? Se amou de um gajo, de fato, te pensei El querono? El querono? Mas puto está seco, garro, te pensei Es querono Teste de queña, de antiga, quem querono? Quem querono? Música Música Já diga, quem quer dona? Quem quer dona? Veste de Kenha, já diga, quem quer dona? Hoje em maneras cansava e vestido esta peça, quem quer dona? Hoje a menina se sabe esta peça, é que dona? É que dona? Hoje ele está sem lugar esta peça, é que dona? Es que dona? Veste de Kenha, já diga, quem quer dona? 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 Riquei, 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 Riquei Obrigado.